Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nosso atляção de um grupo de gás, de fazer o que você pode fazer o botão do ras é E vamos fazer o que se pronta a 2017, durante o ano a gente tem deAL Vamos fazer o botão do rosto de tricchiato, e vamos fazer o botão do rosto de férim Vamos fazer o botão do rosto de proteína e até a primeira coisa E depois de aqui vamos fazer o botão de kreditorima,IP E vamos fazer o botão do rosto de cero de 5 kg,5 kg, como a gente quer Mas vamos fazer o botão do rosto do rosto Vamos fazer o botão de rosto de Rosto, vamos fazer isso E aí 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 Tomei uma liça com 1.5 qubc de azacheira Uma liça com a 1.5 qubc de azacheira Uma 1.5 qubc de azacheira Veja a atenção E é o seguinte ação 1.5 qubc de arido do amor 1.5 qubc de salça E digo meu querido E格 suave E molho E feijão e rôzumari isso eu vou fazer o que é, Jansen? eu vou fazer o que é depois de 4 horas e 30 minutos na hora de 1,5 horas 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 eu vou colocar a samba ou a azúcar com o açúcar com o açúcar e eu vou fazer isso eu vou fazer isso decimente quão a salmã e a ciais e a ciais e a calma e a ciais a salmã e a ciais Aso de abeicão, com a mo WhatsApp e a förstfang da região. Para o que acontece? O que é para você ver agora? A gente vai olhar para o fator por tentá-lo para iniciar. Pense com ela. É o mais ou a coisa assim. Por nome do Deus, o senhor no sr. Pensem do Senhor, graças a Deus! Pensem Deus! En 19.! Pensem do Senhor! 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 Depois de ver o que é? Depois de ver o que é? Depois de ver o que é? 4 horas e meio. Falei. Falei. 5 horas e meio hora. 4 horas e meio hora. Falei aqui. Falei. Surpreis. Para que você tenha que se você tenha. Você tem que se você tenha. Com você. Falei com a gente. O seu preparado. Para ver o bachar. Olha os outros veículos. Falei. 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 como você tem a ver. Estou bem. Tchau, tchau, seja, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Olha aqui, eu vou pegar a colher e colocar a colher em cerdas. Então, você já vai, eu vou pegar aqui, você vai pegar aqui, tem uma colher. Você vai pegar uma colher, você vai pegar aqui. Aqui embaixo. Eu colher aqui no colher, dentro da colher. Eu vou pegar aqui, você vai pegar aqui. Você vai pegar assim, você vai pegar aqui. O trabalho é o mesmo negócio O trabalho é o mesmo negócio O trabalho é o trabalho Se você vai sair de baixo Você vai sair de baixo Eu vou ver como aconteceu Você vai sair de baixo Ok? Aδê a e outraque, colocar aí e isso vai ser com todo novo. Como você viu, que não ficou. E a outra cor dozeiro. Acolhassei lá dentro desse jeito. E é assim e pegava com todos. Ok? O tubinja falando do tubinja, quando não contribamos a alimony diede. O tubinja falando, estava ag water, precisa deorecimento deles com a outra interpretação. O zinho, o sal isso e o sal sal, o rousseau, o frutal e o açúcar e o açúcar. E você está com essa? Bom dia do dia com a assaça de casa. E aí E aí Como é? Alíquim Assalamurem mas não deixe mais uma chute, a gente que não tem de novo. O que nós fazemos com o zentos e a gente também, com a salça e gássia e a sal e a base, com a liça e com a rio e com a fiaça e com a liça, com a liça e com a liça, depois de aqui, eu coloquei o chutei de reforço para chegar lá no meio. Depois de fazer isso, eu coloco esse desafio, vou pegar isso em coletário e vou pular no meio e a liça e vou usar o barulho, para fazer isso, mas que você não consegue fazer isso para nós, não esqueça de o nosso trabalho, não tem nenhum lugar em outra, não esqueça de outro. Legenda Adriana Zanotto